Luto nas séries e no cinema O ator Matthew Perry, o Chandler de Friends, foi encontrado morto em uma banheira nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, o artista de 54 anos de idade foi encontrado morto em uma banheira com sinais de afogamento e não havia sinais de consumo de drogas no local. Perry lutou contra a dependência química por grande parte de sua vida. Ainda segundo a publicação, a polícia local não trata a morte como um crime. Ator, produtor, roteirista, comediante, nasceu em 1969 em Massachusetts, nos Estados Unidos. Matthew ficou famoso em todo o mundo dando vida a Chandler na série Friends de 1994 até 2004 e com certeza até hoje uma das séries televisivas mais conhecidas em todo o mundo. Assim que foi divulgada sua morte, vários portais, fãs, muita gente conhecida lamentou a sua morte nas redes sociais.